Juntos Cristos Matos Juntos Cristos Matos Tu só se achar, miro e ovo Tu amiga mesmo, tu iau As amores, adeula, adeula, adeula Sos que cada tudo o que há Realmente, o parité Adeula, adeula, adeula Sos que cada tudo o que há Realmente, o parité Adeula, adeula, adeula Sos que cada tudo o que há Realmente, o parité Adeula, adeula, adeula Sos que cada tudo o que há Realmente, o parité Adeula, 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 adeula Adeula, 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 adeula Sos que cada tudo o que há Sos que cada tudo o que há